O cachorro que foi arrastado em Santa Inês e que o vídeo viralizou em todo o estado segue em tratamento. A Associação de Protetores de Animais de Santa Inês, a APASE, recebeu a informação da localização do animal. Ele foi encontrado e recebeu atendimento emergencial. O Chico foi encontrado nas aproximações de onde está o suposto dono dele. E a gente obteve essas informações junto com a polícia e imediatamente nós fomos resgatá-lo. O Chico, nós já tínhamos um local para colocá-lo, mas quando a gente identificou o estado dele, a gente levou ele imediatamente a uma clínica veterinária. E o trabalho, vocês continuam acompanhando também essa situação, né? Sim, a gente está acompanhando junto à polícia civil para saber o procedimento que está sendo feito. Os rapazes já foram ouvidos, já foram identificados e a nossa prioridade é o bem-estar do animal. Ele está sendo acompanhado, está internado em uma clínica parceira e nós estamos acompanhando esse processo. Inclusive, ele já está para adoção, estamos buscando um lar para ele e estamos em campanha de arrecadação para poder ajudar no tratamento do Chico. O Chico, nome dado ao animal, foi encontrado muito debilitado e não conseguia comer. Ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória muito grave e início de pneumonia. O Chico, ele chegou com sinais claros de maus tratos, visto principalmente na região dos coxins, onde ele apresentava lesões bem expressivas. Os coxins são importantes por conta da termorregulação, então, além de ser possíveis pontos de infecções, poderiam ter a função da termorregulação comprometida, por exemplo. Além disso, o Chico, ele foi diagnosticado com gripe canina, apesar de a casuística dessa doença ocorrer nesse período chuvoso, ela ocorre por oportunismo de alguns agentes etiológicos, como a bordatela bronquiceptica, a parainfluenza, que provavelmente é o que ele tem. Então, assim, apesar de serem doenças que são oportunistas, o organismo poderia debelar tranquilamente, de forma imunológica, caso ele tivesse condições mínimas, um grau de bem-estar adequado, um estado nutricional, um bom score corporal. Então, tudo isso culminou com a expressão sintomática que o Chico veio, com pico de febre, inapetência, intolerância ao exercício, com essa creptação pulmonar, esse ruído. E, a partir daí, a gente teve que instituir uma antibiótico-terapia, um tratamento especial direcionado para o problema respiratório e, paralelamente, isso com as lesões que ele veio apresentando. Júlio Freire, médico veterinário, conta que o cachorro foi submetido ao teste de leishmaniose, que deu negativo. Foi feito o teste, independente de todo o quadro sintomático do indivíduo, para animais que são resgatados ou animais que a gente não sabe o histórico preguesso dele, a gente faz o teste de leishmaniose. Isso porque 70% dos cães são portadores assintomáticos. Então, muitas das vezes, a expressão clássica do calazar é comum a outras doenças. Então, isso pode levar ao erro da população, as pessoas mais ingênuas a acharem que o mesmo grupo de sintomas se enquadra com o da leishmaniose. Isso não é verdade. Na verdade, há uma inespecificidade de sintomas. Por isso que sempre tem que fazer o teste, que é um teste de triagem. Agora, o cachorro está sendo medicado e já reage muito bem ao tratamento. Já está em recuperação, está estável o quadro dele, já consegue se alimentar por conta própria, interage, responde emocionalmente a quem o rodeia. Então, ele está apresentando uma ótima recuperação. O animal está sob cuidados da Associação dos Protetores de Animais de Santo Inês, a APASE, que precisa de ajuda para custear o tratamento e encontrar um lar para a adoção responsável. Você pode colaborar através de doações financeiras para os custos dele, os custos clínicos. Você pode estar colaborando através de alimento, a ração. A gente também tem feito esse procedimento e buscando um lar para o Chico. Você pode estar procurando, divulgando as nossas redes sociais, porque o Chico está precisando de um lar.